Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu fiz essa planta aqui, é aquela que ela é cônica, né? Ela é cônica aqui, ó. Aqui ela tem 6,75 metros e aqui ela tem 5,58 metros e meio. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz esse telhado aqui, duas águas. Eu já tenho já o projeto pronto, eu só vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Beleza, pessoal? Vou deixar o link do curso abaixo e o link do meu amigo Douglas, pra vocês conferirem o canal dele aí e se inscreverem lá no canal dele, se gostar dos trabalhos dele, beleza? Mas com certeza vai gostar porque ele é um ótimo profissional. Então, vamos ao vídeo. Bom, esse aqui é um telhado de duas águas, né? Aqui é mais largo e aqui é mais estreito. Então, eu vou começar aqui, pessoal, colocar... Eu vou colocar as tesouras aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, que nem cada tesouro aqui, ó, ela tem uma medida, certo? É... Melhor, deixa... Deixa eu colocar aqui a cota. Pera aí. É o de cima. Cotas. 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 E eu vou congelar a tesoura aqui pra me mostrar. Ó, que nem essa tesoura aqui, ó. Ela tem... Deixa eu mostrar o comprimento dela. Vou pegar a metade, ó. Aqui tem 3,14. Essa daqui, ó, tem 3,03 metros. E essa daqui, ó, tem 2,92. E essa daqui tem 2,80 metros. Então, cada uma tem uma altura, ó. Essa daqui tem 1,15. Essa daqui tem 1,19,8. Essa daqui tem 2,46 metros. E essa daqui tem 1,29,4. Agora eu vou colocar as tesouras. Certo? Aí tá... Pode ver que tá uma atrás da outra aí, ó, certinho. Mesmo sendo diferente, né? Mesmo sendo diferente, a inclinação é a mesma, tá? Tá vendo aí, ó? Mesma coisa. Mesma inclinação. Sempre 40, 40, 40%. Todas elas. Agora eu vou colocar... A terça e o frechal. Ó, terça, frechal, comieira. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó como é que ficou, pessoal. Tá vendo? A comieira tá bem fora de nível. Ó. Aqui tem 1,40 e aqui tem 1,65. Né? 1,65. Certo? Aí agora aqui, pessoal, eu vou colocar os caibros. Né, ó. Olha aí os caibros. Os caibros, ele é esquadro aqui, ó, do beiral aqui, certo? Ele é esquadro aqui, ó, 90 grau aqui. Certo? Olha aí. Eu tenho até uma cota aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, vindo aqui, ó. 90. Do outro lado aqui eu também tenho. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 90. Então os caibros tá no esquadro do beiral. Certo? Aí, aqui o... As tesouras, né? As tesouras aí tá... Deixa eu pegar aqui a tesoura aqui, ó. A tesoura tá 90 grau. 90 grau da cumieira. Certo? Ó. Vim aqui. Olha lá, ó. 90. Então a tesoura trabalha 90 grau com a cumieira. E os caibros, 90 grau com o beiral. Beleza? Agora eu vou colocar o oitão. Vou colocar aqui o oitão. Vamos dar uma olhada. Certo? Olha aí. Um telhado, duas águas. Bacana, né? E agora eu vou colocar as ripas. O ripamento. Olha aí como é que ficou. Tá vendo? Pode ver que a tesoura não bate com o caibro, viu, pessoal? Porque aqui tá indo pra um lado e lá pro outro, né? Então é normal isso daí. Ó. E a ripa aqui também, ó. Ela dá o recorte aqui em cima, né? A telha vai... Que nem aqui, ó. Terminou aqui, ó. Aí depois começa a outra. E depois aqui ainda pega um pedacinho aqui, ó. Então é assim que fica. Deixa eu apagar essas copas aqui. Acho que não é nada. Então é isso, pessoal. Eu prometi que eu ia mostrar pra vocês, né? O vídeo daquele telhado. É assim que fica. Tá vendo? Não tem problema a casa ser fora de esquadro. Não tem problema nenhum. O telhado vai ficar correto do mesmo jeito. Certo? É... Não tem problema nenhum. Por isso que é bom, né? Quando você for fazer um... Um telhado... Vou dar um exemplo. Você vai fazer um telhado que ele tem vários recortes, né? Não importa o formato dele. Não importa. Deixa eu apagar aqui, ó. É... Você faz um perímetro aqui, ó. 50 centímetros, primeiro, né? Ó. Pera aí. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Que... Que ele... CTRL Z. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó. Você pega aqui. Ponto 50. Eu não sei por que ele já tá indo direto. Ele tá... Deixa eu voltar de novo. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ponto 50. Enter. Aí depois você dá um outro aqui, né? Aqui depois você joga um metro. Meu mouse tá muito rápido. Um metro. Certo? Porque você fazendo isso... Ó. Que nem aqui. Aqui tá tudo 90 graus. Certo? 90 graus. Então... Eu vou colocar só as guias, pessoal. Pra ficar mais fácil. Pra você entender, ó. Ó. Vou pôr aqui, ó. Melhor. 90 não, né? É 45, né? Agora é 45, ó. 45. Certo? Ó. 45. Certo? Agora aqui... Aqui... Deixa eu... Eu vim pra cá... Deixa eu vim pra cá... 135. Deixa eu ver se vai ser 135. É. Ó lá. 135. Aqui... 45. Aqui... 45. Que nem aqui... Aqui é que nem eu tô falando. Aqui... Aqui vai dar tudo certinho, ó. 45. Né? Aqui você vai riscar aqui, ó. Vai... Vai ficar tudo certinho, ó. Ali eu passei direto. Aqui tem água furtada. Que vai vir até aqui. Certo? Aí... Deixa eu fazer uma cópia aqui, ó. Deixa eu mover. Mover aqui. E ligar aqui, ó. Ó. E aqui também... Ligar aqui, né, pessoal. Aí eu vou deletar aqui, ó. Certo? Ó. Aí ficou... Arriscado... O madeiramento. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Aí tá tudo certo. Mas... Vamos supor que ele... Que ele é torto. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Aproveitar. Aproveitar o desenho aqui, ó. Eu só vou tirar ele fora de esquadro um pouco aqui, ó. Certo? Deixa eu mudar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Ponto 50. Só pra nós... Apesar que... L... L... Aí. Compro V... Vou pegar aqui no final. Vou apagar aqui. E vou apagar aqui, ó. E aqui também eu vou tirar aqui a fora de esquadra aqui, ó. Certo? Certo? Deletar aqui, ó. Você vê que vai ficar torto. Deixa eu tirar essa fuda daqui. E aqui também... E aqui também... Vou tirar um pouquinho aqui fora de esquadra. Delete. Então, quer dizer... O único lugar aqui que dá 90 graus é aqui, ó. Não, nem aqui. Todos os lugares agora tá... Tá fora de esquadra. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai fazer esse processo. Põe aqui, ó. Ponto 50. Deixa eu clicar aqui de novo. Vou pôr aqui um metro. Olha agora o que que vai acontecer, ó. Bom, deixa eu colocar as guias aqui é melhor. É, não vai ter jeito, não. Vou ter que ir com esse daqui mesmo. Aqui. Vou pegar aqui, ó. Fazer ele encontrar ali. Certo? Aqui, mesma coisa, ó. Então, onde cruzar esses pontos aqui, pessoal. Você tem que ir... Você tem que ir fazendo ele... Cruzar nesses pontos aí, ó. Deixa eu clicar aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Agora eu vou tirar o excesso aqui, ó. Certo? Aqui também eu vou tirar esse excesso. Agora eu vou ligar esse daqui, ó. Agora eu vou dar sequência aqui. Ó. Aí, agora aqui, pessoal. Ó. Que nem aqui, ó. Aqui, aqui deu um cone. O que que eu posso fazer? Eu posso tá... Se eu pegar essa linha reta, vim aqui, ó. E pegar o meio, o meio aqui, ó. E vim aqui, ó. Aí vai dar certo. Porque os dois pontos aqui vai dar a mesma medida. Ó. Oitenta e oito e oito e meio. Oitenta e oito e meio. Tá? Dá pra fazer isso. Então, por isso que é bom ter o linhador, né? O linhador que... Aí você faz essa marcação aqui, ó. Tudo certinho. E essa cumieirinha aqui, ela fica meia tortinha assim mesmo. Tá? Ela vai ficar um pouquinho torta. Aí... Aí também... Dá pra fazer essa mesma divisão aqui, ó. Pra poder ver certinho aqui esse ponto. Mas aqui, automaticamente... Ele vai dar... Porque aqui é mais fechado e aqui é mais aberto, né? Porque se eu for olhar aqui, ó. Aqui é a linha reta mesmo. Certo? Ó. Então, a metade dessa linha aqui, ó. Ela vai cruzar com essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Então... Aqui vai ter que dar uma mudadinha. Aqui. Aqui. Aí essa daqui também. O que eu tô fazendo aqui, ó. Meio e meio assim, sabe? Só pra vocês entenderem como que vocês vão achar o... A bissetriz certinha, né? Que nem aqui, ó. Eu achei o eixo certinho. Aqui também. Certo? Então, é assim, pessoal. Por isso que é interessante fazer um projeto, né? Porque você fazendo o projeto, você acha todas... Todas medidas, toda a diferença. Por que que tá ficando de um jeito ou de outro. Entendeu? Então, é assim que funciona. Beleza? Então, é isso, pessoal. Gostando do vídeo, deixa aquele like, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, ó. Quando é um telhado todo fora de esquadro. Aí, pessoal. Aí depois vem aquele lance, né? Esquadro. Sempre aqui, ó. Sempre 90 graus. 90 graus. Dando uma reforçada aqui pra vocês. A lembrar. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos ver. Ó. 90 graus. Aí, ó. Do beiral. Certo? Pra poder soltar os caibros. Os caibros sempre. 90 graus. Aqui, ó. 90 graus daqui também. Certo? Deixa eu pegar o eixo aqui, ó. 90. Ó. Por que daí vocês não ficam perdidos. Não ficam arriscando, você entendeu? Aqui, é... É exatamente aqui. Ó. Bora apagar aqui, ó. Conforme você vem jogando aqui, depois das medidas aqui, ó. Vai bater tudo certo. Certo? Ó. Aqui, ó. E aí, 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 ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto